Música Vamos então começar esse programa? Vamos de bate-papo, quinta-feira é dia do nosso quadro Explicando Direito. Hoje o papo é super sério, viu? No domingo, uma notícia tomou conta das redes sociais e dos principais portais de notícias de todo o país. A notícia é de que a atriz Clara Castanho, de 21 anos, havia revelado que gestou e colocou para adoção uma bebê, fruto de um estupro. A gente quis trazer esse assunto aqui para o Acaso é Sua, que é para a comunidade, para você aí de casa, que está nos acompanhando, entender quais são os amparos que o poder público dá a essa vítima de uma violência tão cruel como é o estupro. Eu vou conversar com duas profissionais aqui no quadro Explicando Direito. Neste primeiro bloco, a minha primeira convidada é a Ilta Cleia Nascimento, psicóloga do CRAM. Então vou sentar ali do ladinho dela, roda a vinheta, minha produção. Bom, já estou aqui sentada ao lado da minha primeira de duas convidadas. Posso chamar de Cleia? Cleia? Pode, na verdade todos me chamam de Cleia. E o Cleia é muito sério. É. Então tá bom, Cleia, seja bem-vinda aqui em casa. Boa tarde. Ótima tarde. Eu sou muito agradecida pelo convite em nome do CRAM, do Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Eu estou aqui nesta tarde hoje. Que bacana. Para falar de um assunto tão pesado, tão cruel, mas que ainda precisa ser de fato discutido, ser propagado, porque eu ainda enxergo que muitas pessoas, não vou nem dizer mulheres, muitas pessoas desconhecem até a existência do CRAM, o serviço do CRAM, o potencial do CRAM, a seriedade do CRAM. Então a gente vai aproveitar esse fio, né? Essa história que culminou aí no domingo, para falar sobre isso. Então eu quero iniciar esse bate-papo, Cleia, justamente sobre isso. A mulher, ou ainda a jovem, a adolescente, vítima de um estupro, o que ela deve fazer num primeiro momento? A quem recorrer? Bem, esse é um assunto bastante difícil, bastante complicado, que gostaríamos que não acontecesse. Porém, infelizmente acontece, tanto com mulheres, quanto com crianças, com adolescentes. Mulheres, no caso, ou mesmo com crianças e adolescentes, a primeira atitude é buscar ajuda policial. Denunciar, realizar boletim de ocorrência e também, logo em seguida, buscar os protocolos médicos, buscar um hospital para que sejam feitos todos os protocolos necessários numa questão de estupro. De saúde. Exatamente. E o CRAM, ele vem para amparar em quais sentidos? Em quais sentidos, né? No CRAM, nós fazemos o trabalho de escuta qualificada dessa mulher. Às vezes, já aconteceu que mulher esteve na delegacia, muito confusa, e nós do CRAM fomos acionadas, nós da equipe técnica fomos acionadas, para estar acompanhando esta mulher, como ela estava sozinha, no serviço de saúde. E levá-la para fazer todos os outros procedimentos necessários, como os exames, a injeção que precisa ser tomada, e todos os outros medicamentos. Mas e dali para frente? Porque a gente está falando de uma situação que tem que ser ali, sei lá, nas primeiras 24 horas, algo muito urgente. Mas e depois? Porque eu acredito que é um trauma que vai levar tempo para ser, é uma ferida que leva tempo para ser cicatrizada e precisa ainda desse amparo. O CRAM ainda continua. Nós do CRAM, é importante frisar que nosso trabalho, ele não consiste em psicoterapia. A psicoterapia, em casos muito graves, a violência, ela traz um quadro traumático muito grande. Então, os profissionais, mesmo sendo psicólogos, eles estão habilitados a fazer isso dentro do contexto da saúde. No CRAM, em específico, como nós fazemos parte da assistência social, nós sim fazemos essa acolhida da mulher, naquele momento ali de grande sensibilidade. Também, trabalhamos aquele momento dela se acalmar, vamos dizer assim, acalmar. Porque o desespero toma conta dessa mulher e ela não sabe o que fazer. Muitas vezes, pelo impulso, deseja tomar atitudes precipitadas. E nós, ali, a acolhemos no sentido de explicar como funciona todos os outros serviços que ela tem direito. O direito ao serviço da justiça, por onde começar, aonde ir. Essa questão da psicoterapia. O que nós fazemos? Entramos em contato com a rede de saúde, que geralmente a RAPS, ela é responsável. O que é a RAPS? A rede de atenção psicossocial. Entramos em contato com os profissionais dessa rede, né? Para que eles coloquem essa mulher no sistema de regulação da saúde, para que ela seja amparada, para que ela seja atendida nessa necessidade, no contexto da saúde mental. Cleia, como que essas mulheres chegam? Como que essas vítimas chegam para vocês no CRAM? Tanto psicologicamente, como elas são recebidas, quanto como elas de fato chegam. Chegam sozinhas? Chegam com um familiar? Chegam porque alguém levou? Porque não aguentou ver a pessoa sofrendo? Como que é? Olha, eu vou te falar de algo bem recente que aconteceu. Uma amiga chegou e falou que esta senhora, esta pessoa, estava numa situação de violência. Eu vou trazer aqui a situação de violência. E aí, nós fomos em busca desta mulher. Outras chegam acompanhadas das amigas, da mãe, até mesmo do pai. E isso tudo é acolhido por nós, entender esse âmbito, tudo o que aconteceu. A família também, no que sentido a família? A mãe, a irmã, a tia e o pai dessa mulher, em muitos casos, ele é importante também nesse contexto. Para que? Para que a gente, ela forme essa rede de apoio, porque a mulher se sente muito sozinha, ela se sente envergonhada e se autoculpa também. Violada. Exatamente. E a culpa toma conta desta mulher, porque ela se sente culpada pelo que aconteceu. Ela se sente responsável? Exatamente. Aquilo aconteceu porque eu causei. Exatamente. Porque ela, de alguma forma, provocou aquilo. E esse é um dos nossos trabalhos. Tirar dela, fazer com que ela olhe de uma outra forma, que ela não tem culpa, que ela é vítima. Que o que aconteceu é responsabilidade do outro, de quem praticou. Porque o que causa muito recolhimento dessas mulheres em não denunciar, como foi o caso da jovem que ela trouxe, a vergonha, o medo da exposição. Sim, essa própria, que a gente começou falando, a atriz Clara Castanho, na carta aberta que ela publicou, ela cita que não procurou a polícia, que ela não registrou o boletim de ocorrência, justamente por vergonha. Justamente por vergonha, até mesmo porque ela é uma pessoa pública, né? Iria acontecer o que, de fato, aconteceu. O que já está acontecendo. Está acontecendo os julgamentos. E é assim que toda mulher, nesse contexto de vítima de um estupro, ela é tratada no meio social. Que ela é culpada, que será que ela estava bêbada, quem mandou beber, quem mandou fazer qualquer coisa, sem antes saber o que aconteceu, existem vários estereótipos. Que aí, o que ela faz? Para se proteger, uma falsa proteção, ela decide não falar nada para ninguém. O que é um erro e que o CRAM garante todo esse sigilo. Nós, nos nossos atendimentos, a gente garante para a mulher o sigilo e o acompanhamento dela, até onde ela achar necessário. No início, geralmente, essa mulher está tão fragilizada que ela acha que não é necessário. O atendimento, não, não precisa, tudo bem. O ficha nem caiu, talvez. Isso. Aí, o que acontece? Vamos mostrando, pontuando para essa mulher, quais são as situações que colocam ela em vulnerabilidade, que colocam ela em risco. E, às vezes, o que acontece? Essa mulher também, ela quer proteger, acaba querendo proteger o agressor, a pessoa que a vitimou. Então, nós mostramos para ela ali, fazemos um panorama de que ela é vítima e que ele é culpado e que ela precisa ser cuidada. Então, ela aceita e vamos estar fazendo esse trabalho com ela de conscientização, de responsabilidade com ela e não com o outro, com o que o outro fez, que, a partir dali, ela precisa cuidar dela e se curar emocionalmente, porque o abalo emocional é muito grande e traz também várias dificuldades no decorrer da vida, inclusive, até mesmo nos próximos relacionamentos. Com certeza. Ô, Cleia, como que é a realidade aqui em Três Lagoas? No sentido estatístico, casos que chegam são muito altos, se a gente comparar com outras cidades do nosso estado. E, é claro, os casos são sigilosos, mas eu gostaria de saber, à medida que você puder me responder, quem são esses estupradores, né? Quem são esses agressores? São pessoas próximas da família? São amigos de dentro de casa ou são pessoas estranhas? Olha, no contexto geral, a pessoa, o agressor, que no caso é a pessoa que estupra o homem, sabemos também que existe a questão de mulheres que cometem esses tipos de delito, né? De delito. Porém, aqui o caso é homens que estupram mulheres, crianças, adolescentes, e o perfil dessas pessoas é não desconfiar, pessoas que vivem, convivem com essas vítimas. Existem os esporádicos que é numa situação de que a mulher não tem nenhum tipo de vínculo com a pessoa, nunca nem o viu, mas a maioria dos casos é algum vínculo. Ou é amigo, ou é tio, ou é irmão, ou é avô, ou é pai, ou seja, está dentro do círculo familiar. E a vítima geralmente está numa situação de vulnerabilidade, ou seja, às vezes fica sozinha em casa, né, com o agressor, tem dificuldades, por exemplo, de físicas, tem problemas mentais, uma criança, como eu digo, que é manipulada o seu psicológico para que ela sinta medo e ela também não conte. Adolescente, pelo nível da vergonha já ser instalada nesse adolescente, ele também tem vergonha de se expor, acaba retraindo para si, e tudo isso são fatores que levam. Quando é uma questão esporádica, de repente, está numa parada de ônibus, sozinha, andando numa rua escura, ou até mesmo quando a mulher está num evento, ela é dopada, então existem vários fatores que podem tornar essa mulher uma potencial vítima. Nesses casos esporádicos, a recomendação é que a gente sempre ande acompanhada, pelo menos com uma outra amiga? É, é sempre isso, ande acompanhada, mas quando a pessoa, ela já, você não conhece, e de repente essa pessoa já monitora os seus passos, ela já sabe como que ela vai arquitetar e se alguma coisa diferente acontecer, como que ela vai agir. Então, o ideal é sempre estar prevenida no sentido, evitar as situações que a colocam em vulnerabilidade. Não dar margem para o azar. Exatamente. Cleia, obrigada por este bate-papo, foi um prazer te receber aqui em casa. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinha, e no segundo bloco, a gente volta com a sua amiga, também lá do CRAM, a psicóloga Gisela Rosa, no segundo bloco. Obrigada, viu? Beijo para você. Muito obrigada. Vamos fazer uma pausa rapidinha, já já tem mais A Casa é Sua. Como eu anunciei no bloco anterior, a gente segue falando sobre esse assunto super sério, agora no segundo bloco, com a minha segunda convidada, Gisele Rosa, ela que é psicóloga do EMPA. O EMPA é a equipe multidisciplinar de prevenção ao acolhimento. Então, boa tarde, Gisele, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, público. Obrigada pela oportunidade, pelo convite para a gente falar de assuntos que são tão importantes e estão em alta para a gente na nossa sociedade. Sim, tão necessários, né, Gisele? Perfeito. Seja bem-vinda aqui em casa. E no primeiro bloco, nós falamos mais ali voltado ao amparo que o CRAM dá a essa mulher, a essa vítima, de certa forma até a família dela. Agora a gente vai para um lado mais, entre aspas, juridiquês da coisa, né? O que a lei diz por que vamos fazer essa abordagem? Porque a Clara Castanho, o mote da nossa entrevista, que foi esse assunto aí, ela foi altamente rechaçada por ter entregue uma criança para adoção. E na carta aberta que ela publicou na rede social dela, ela cita que tudo o que ela fez, ela fez dentro das conformidades previstas na nossa Constituição. Então, ela não fez nenhum crime, não cometeu nenhum crime. Então, o que de fato diz a lei quanto às mulheres vítimas de estupro? Perfeito o seu questionamento, Tatiane. Primeiro, é importante a gente entender que a entrega voluntária, ela é expressamente garantida por lei, está na nossa Constituição, na nossa legislação. É um direito garantido a partir da lei 13.509 de 2017. E é importante a gente falar que de antes ela já era garantida, né? Já existiam projetos que autorizavam a realização da entrega voluntária. Ela não é um crime e vem justamente para a gente enfrentar e prevenir situações de abandono, prevenir situações em que mulheres realmente não podem ou não desejam seguir como responsáveis pela criança. Enfim, ela vem para garantir esse direito da família, para garantir dignidade para essa entrega e segurança para essa criança. Então, partindo desse exemplo da atriz Clara Castanho, que engravidou após ter sido vítima de um estupro e decidiu que não gostaria de criar essa criança. Quais são os trâmites legais que ela tem que enfrentar dali para frente? Normalmente, Tatiane, isso é executado pela Vara da Infância e Juventude. Essa mulher, ela deve primeiro procurar a equipe psicossocial que faz o atendimento no fórum. Essa equipe normalmente é composta por um assistente social e psicólogo, né? Que farão orientações sobre todos os procedimentos, o que se segue. A partir de então, essa mulher, ela passa por uma escuta qualificada, por uma escuta onde os profissionais estão capacitados, né? Tecnicamente qualificados para isso, ela recebe as orientações, os procedimentos, né? Essa escuta faz, essa escuta tem o intuito de compreender as reais motivações, né? O que levou essa mulher a essa entrega. E é importante a gente ressaltar também que em nenhum momento a ideia é questionar essa mulher. Em nenhum momento a ideia é convencê-la do contrário. Não há juízo de valor. Exatamente, né? Precisa ser um processo muito, o mais próximo possível do imparcial. A gente não tem que convencer essa mulher, mostrar outras questões, impor a ela nossos valores, nossas opiniões. A gente está ali para ouvir, né? Para acompanhar esse processo de certificação da sua decisão. Quando isso acontece, essa mulher está correta, está certa dessa decisão, existe uma audiência, né? Porque é feito um relatório dessa equipe para o juiz. E aí eles chegam, né? Numa audiência em que a mulher expressa a sua decisão final. E aí existe a decisão judicial, né? De entrega dessa criança. Bom, então não é uma, ai, não quero ter esse filho, vou lá e pronto e a lei está do meu lado mesmo. Não é tão rápido, não é tão simples e também não é tão banal como pode soar. Sim. É muito sério. É muito sério, né? Porque assim, é um processo justamente constituído para que a gente tenha cuidado nesse processo de entrega, né? É uma família que está sendo atendida, é uma criança que está tendo o seu direito assegurado de forma legal. Porque onde entra a questão da entrega voluntária e quais conflitos ela combate também. A entrega, ela vem justamente para proteger essas famílias porque antes disso, ou ainda com, algumas famílias entregam ilegalmente suas crianças em adoção para famílias que a gente não tem a menor ideia de se terão condições de fazer esse cuidado com essa criança, de se terão condições de exercer responsabilidade com essa criança, se terão condições de assegurar proteção, desenvolvimento saudável para essa criança. Então, o processo de entrega voluntária, realmente, ele não é banal, ele tem algumas burocracias sim, né? Mas ainda é o processo mais seguro, ainda é um processo que vale a pena pelo bem, pela dignidade, pela segurança dessa mulher em entregar em adoção e dessa criança para o seu desenvolvimento. Muitas mulheres acabam entregando ilegalmente em adoção por várias situações, por N motivos, né? A entrega voluntária, ela é multifatorial, mas ela acaba entregando em adoção, muitas vezes, por quê? Às vezes, durante o percurso, durante a gestação, ela não tem condições de seguir com essa criança. Ela acaba recebendo favores financeiros, mais para frente é constrangida, chantageada, por conta dessas situações. Favores é até uma palavra, não sei se é a melhor, mas ela acaba sendo beneficiada de alguma forma e lá na frente, cobrada indevidamente, por uma coisa que ela podia ter feito legalmente e ter sido assegurada. Com certeza. É, então, é uma saída. Gi, essa mulher, vamos tomar o exemplo de novo da Clara Castanho, que fez a entrega da criança, entrega voluntária da criança. Um dia, essa criança vai ser adotada por uma outra família. Se essa mãe, a Clara, se arrepender, ela consegue voltar atrás, ela consegue reaver essa criança? Ou é um processo irreversível? Um ponto crucial, não para assustar a família ou a mulher que resolve entregar em adoção. Mas o prazo para arrependimento, Tatiane, é assim, existe a audiência, né? Ao final, existe a entrega, se a decisão da família for justamente pela entrega, o prazo máximo para arrependimento da decisão é de 15 dias após a audiência. Então, a partir disso, é irrevogável. Não existe como voltar atrás. Por isso que, assim, a gente fala de um pouco da burocracia, né? Que existe nesse processo, mas a ideia é que justamente esse processo assegure essa mulher da sua decisão. Como eu disse, em nenhum momento a ideia é confrontá-la, é questioná-la, não. Mas é assegurar de que ela esteja certa da sua decisão e uma das orientações é a irrevogabilidade da decisão ao final do processo. Não tem como voltar atrás. Respondido, Gi, muito obrigada por ter participado aqui do programa A Casa Sua nesta quinta-feira. Foi um prazer receber você, foi um prazer receber a Cleia também, viu? Obrigada. Excelente quinta pra você. Um beijo e volte sempre que quiser. Beijo pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho